Fala, galera! Hoje eu tô aqui no bairro do Batel. A gente vai fazer uma caminhada até o Rebouças. Vem comigo! Bom, de cara aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra fortalecer. Então a gente tá saindo aqui do Shopping Curitiba, que hoje foi dia de assistir Guardiões da Galáxia 3. Mas em breve aí no canal Nerdola por aí, você vai acompanhar aí uma crítica do filme. Então, dá uma olhada lá no canal e se inscreve lá também. Então, galera, se você é como eu e gosta de lugar agitado... Aí, ó! Essa região aqui é bem mais agitada. Então, pra quem não conhece, tudo pra lá é Batel. Então, Batel é conhecido por ser um bairro nobre. Um bairro onde tem mais vida, muito barzinho. Bom, voltando aqui então, porque o trânsito parou ali legal. E, como eu tava falando, Batel é um bairro conhecido por ser um bairro nobre. Um bairro com muitos prédios, muitas casas luxuosas. Bastante barzinho. A grande maioria com aquela pegada gourmet, né? Existe uma certa vida noturna no local, nesses barzinhos. Então, nível comparativo de outra capital, eu vou comparar o Rio de Janeiro, né? E é como se fosse uma Zona Sul, né? Uma Zona Sul versão Curitiba, né? Então, lembra um pouco essa pegada. A gente tem, logo na frente dessa praça, ali em cima, é um local pra tá fazendo práticas, né? De esporte da prefeitura, né? Outro dia eu tava passando ali, tinha rolando ali aula de dança, né? Então, é bem legal, né? E, seguindo adiante, a gente tem uma via principal aqui, né? Onde passam os ônibus biarticulados. E é uma região bem próxima mesmo da área central. Então, poucos minutos de caminhada você já tá no centro. E, por isso, ela tem esse aspecto, né? De mais urbano, mais movimento. E a presença de prédios aqui é predominante, tá? Existem shoppings aqui em Batel que eles são considerados shoppings nobres, né? Então, a gente tem o famoso Pátio Batel aqui. Que, vou usar um exemplo comparativo também, em relação ao Rio de Janeiro, seria o Vila de Mal, né? Então, shopping apenas com lojas de produtos de grifes bem caros, né? Então, a presença comercial aqui, ela é muito forte. Então, é um bairro onde você tem tudo, 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 tudo. Então, assim, o custo de vida, né? Ser bairro nobre, ele é bem elevado. Mas, realmente, aqui não falta nada. E, seguindo adiante, conforme eu falei, a gente tá bem anexo do centro. Então, aqui, por exemplo, algumas placas já sinalizam como centro. Então, o que que acontece muito aqui nessa região? Porque tá uma região muito encostada da outra. Muitas vezes, por exemplo, você joga o endereço de uma loja. E essa loja, ela dá, em alguns lugares, como centro, como Batel, como Rebouças. Então, é o que eu digo, é o que você quiser. Então, essa via aqui é a via onde só pode estar fregar em 30 quilômetros. Aqui onde tá passando esses carros. A do meio é da caneleta exclusiva do ônibus, né? E a cicloviazinha aqui do lado, né? Então, a gente, nesse pedaço, a gente tem a presença muito grande de lojas de informática. Então, fica a dica aí, pra quem precisa de qualquer artigo de informática. Eu, inclusive, já comprei aqui uma bateria no break meu. Que, se eu não me engano, foi nessa rua aqui da direita. É, acho que foi aqui. Foi isso mesmo. Eu comprei, né? Até que foi um precinho bem bacana. Se você pesquisar bem aqui, você consegue um preço razoável ali, né? Hoje em dia, é tudo mais barato na internet. Mas, às vezes, a gente precisa mais rápido, né? Pra ontem, né? E pra lá também, a gente tem uma presença comercial. Porque, seguindo, é tudo centro. Então, você vê que o comércio aqui, ele é basicamente voltado a eletrônico mesmo. Então, é o polo de venda de eletrônicos aqui. E aqui também tem a presença muito grande de ciclistas. Porque, aqui, por ser uma área que já é um pouco mais plana, né? Basicamente, predominância ser plano aqui. É bem fácil se deslocar de bicicleta aqui, né? A presença das ciclovias também. A região central, ela é muito bem fornecida em relação às ciclovias. E, o fato de ser plano, ajuda 100% essa locomoção. E aí, a gente continua ainda aqui com uma grande presença de lojas de eletrônicos. E, a gente, passando aí por todas as estações turbos, né? Agora, teoricamente, a gente tá próximo da hora do rush, né? Então, a gente vê que não existe aquele nó de engarrafamento de trânsito nessa região mais central. Aquele nó que a gente conhece no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, né? Então, a gente vê que o trânsito, ele, pra uma capital, ele flui bem, né? Existem algumas partes que tem umas retenções maiores, alguns trânsitos maiores. Mas, como um todo, ele consegue se desenvolver, né? Por mais que tenha algumas retenções. E logo ali, à nossa direita, a gente tem a UTPR, que é a Universidade Tecnológica do Paraná. Eu já entrei ali dentro, conheço o local, bem legal, né? E é legal que ela fica bem mesmo no centrão da cidade, é de fácil acesso, né? A gente tem algumas universidades que ficam mais afastadas, isoladas. Mas o acesso a essa, ela é muito fácil. Porque, por exemplo, ela fica do lado de um eixo principal de estação tubo. Então, o acesso é bem fácil. Então, essa aí é a Universidade Federal de Tecnologia do Paraná. E ao lado dela, a gente vai ter ali naquela construção com aquele relógio, o Shopping Estação. Então, o Shopping Estação, que no passado, distante, já foi um local onde circulava trem de carga, né? Que, com o tempo, passou a ser desativado por ali, passa por outros locais agora. E o legal dali, né? Que deveria ser padrão pra tudo, né? É simplesmente não desativar e abandonar o local, né? O local virou um shopping. Ali dentro, inclusive, tem uma simulação de trem, né? Com uma tela dentro, né? Tem um pequeno museu de trem. Então, é bem legal, né? Porque a gente desativa algo, mas constrói outro depois. E essa aqui é a entrada principal da Universidade de Tecnologia do Paraná. Como eu falei, mais gente passando aí de bike, bastante. E você vê que a grande maioria é com mochila nas costas, ou é estudante, é pessoal voltando do trabalho. E isso ajuda muito também no trânsito. Porque se não tivesse essas ciclovias, talvez 50% dessas pessoas ou até mais estariam de carro. E é um carro a mais na rua, né? E não tem mais o que se construir ruas aqui, não tem espaço. Então, o trânsito, com certeza, estaria bem pior. Então é isso, galera. Ali do shopping, ali pra trás, vai ser tudo considerado revulsos. Seguindo ali no shopping, você sai na rodoviária. E a gente vai encerrar por aqui, então. Alguns consideram aqui centro, mas é conforme eu falei. Dá o nome que você quiser. Valeu, galera. Até a próxima, então. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.